E aí galerinha, vamos aqui se ajeitando aqui para fazer a estrutura, dia 9 para o dia 10 de outubro de 2020, são exatamente 4h51 da manhã, fazer aqui a estrutura aqui do peb do tatuzinho, pebinha fêmea e tatu macho, 2C, aí o bolãozinho do meu amigo Lúcio, lá de condado, meu patrãozinho, senha, D17, sempre me esqueça, tá bom, meu filho, é ser solto, se solta, lá embaixo, olha o galerinha aqui, olha aí galera, pegue o tatu aí, tatu macho, é minha fêmea, aí, olha o pi, vamos aqui, vou olhar aqui na terra, aqui a sua turinha aqui pra cima galera a sua turinha aqui galera aqui mesmo aqui mesmo ai galera esse aqui e rabudo tatu macho e o pebinho ai ai galera ai galera show papai senha bolãozinho do Amigo Lúcio ai um pebinho tatu é marido parece que o pebinho da coisa mais com tatu sendo devolvido ai a natureza a gente tem que fazer assim dia 9 por dia 10 de outubro de 2020 aqui equipe chama vai ligar ai o galega aqui dos ai podre chama ai a 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